Se você passei ao tempo que nunca joguei Se você me dei um tempo e me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vida são barridas secas pelo chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores estão por vir E amores de verdade sujam no olhar Acredito que a gente possa ser feliz Desculpe chegar sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama E saímos coisas pra falar Talvez são difíceis de dizer Em sonho um dia A moça voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Teu amor Eu tive que perder pra cortar Eu sei que foi difícil de lidar Se eu me fechar de ser Falar de amor, de sol, de flor Que água marcando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Com você Dizendo que chega sem me avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama E saímos coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho um dia A moça voz me chama Sei que parece clichê Preciso de você Teu amor Eu tive que perder pra cortar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Que água marcando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Eu tive que perder pra cortar Eu sei que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor De sol, de flor Me encontrar Que água marcando a solidão Você me fez sentir o coração pulsar Doer mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Com você Com você Com você Obrigado.